Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui pro canal e olha só, hoje eu vim trazer um vídeo que vocês estavam me cobrando horrores. Mari, você não mostrou a coleção nova de Henrique e aí hoje eu vim trazer o vídeo pra vocês e já vim aqui com uma novidade que vocês não tem noção de como está lindo. Esse modelinho aqui que eu tô vestindo, que eu vou já mostrar pra vocês, é um modelo novo de macacão, vocês não tem noção. Perfeição. Amei. Olha só, lembrando que as informações de Henrique vai estar na descrição e eu vou deixar passando aqui também o Instagram e o WhatsApp, mas se não der pra vocês pegar aqui e tirar print e tal, vocês vão na descrição que vai estar lá, tá certo? Gente, lembrando que Henrique, ele envia, ele é o dono, ele é o fabricante, tá? Da marca Miss Girl. E gente, são perfeitos. Ele melhorou muito esse ano, já entrou o ano bem diferente com vários modelos novos que vocês estavam pedindo muito. Além de modelos, estampas lindíssimas e assim, tudo diferenciado, gente. Agora vocês que pedirem vão ter uma peça acabada, com acabamento perfeito. Não, sério, belíssimas, belíssimas. E ele entrega pelo correio e excursão, tá bom? Ele também tem box lá em Santa Cruz, que vai estar na descrição aqui o endereço. Eu vou deixar passando também aqui o endereço dele, tá bom? Pra vocês que vão lá em Santa Cruz. Muitos de vocês já me mandam mensagem, Mari, comprei os vestidos de Henrique, achei lindos. Fez muito sucesso aqui na loja. A maioria das inscritas que vem aqui do meu canal e vai lá fazer compra com Henrique, todas viram clientes, tá gente? Clientes fiéis de pedir toda semana, porque é igual aqui na minha loja. Gente, se tem uma coisa que vende, são esses vestidos. Eu faço pedido toda semana, toda semana. E toda semana esgota muito rápido as peças, mas vamos lá pro provador? Olha só, esse aqui é um modelo novo, vou colocar o cabelo pra trás. Vocês sempre pedem pra vocês visualizar melhor a peça, como ela veste. Olha só, já começa por aqui, acabamento perfeito. Sempre tô mostrando pra vocês o quanto que as peças estão belíssimas em questão de qualidade perfeita e excelente, tá? Olha só, já vem com essa alça aqui, que é toda mais larguinha. Então, pra quem tem seios mais avantajados como eu e precisa usar o sutiã, olha só, gente. Dá pra usar tranquilo e não vai dar pra ver a alça. Aqui ele já vem com esses botões diferenciados, olha só que lindo, gente. São três botões aqui na parte de cima. Ó, sempre tem a questão da costura, pra vocês verem que veste muito bem aqui no busto, por conta dos detalhes da peça. Aqui tem essa... Gente, já vou pedir desculpa pra vocês, eu tô doente. Estou aqui pela misericórdia, mas vim fazer o vídeo pra vocês, viu? Então, se eu tiver um pouquinho com a voz, vocês já sabem o que é, tá? Olha só, aqui ele vem com esse detalhe dessa costura que dá uma cinturada. Então, gente, olha só, aqui na parte de trás tem um elástico atrás que dá um acinturado. Olha isso, como fica lindo. E aqui também, ó, tem esse elástico que ajuda, ele estica, então ele vai estar vestindo aí até um jeito. Deixa eu mostrar aqui a parte... Olha, gente, bem folgadinho, a coisa mais linda. Adorei aqui na parte de trás, olha só. Gente, olha isso. Agora pra vocês verem ele completo. Eu tô apaixonada, super folgadinho, ó. Aqui na parte de baixo, um tamanho excelente, ó, que não fica marcando. Vem com dois bolsos na lateral. Gente, Henrique, arrasou! Eu tô apaixonada por esse modelinho. Olha só, aqui na parte de baixo, bem folgada. Gente, eu tô pausando toda hora, porque... Nossa. Mas olha só, gente, bem folgadinho. Olha, perfeito, perfeito. Tão vendo que o acabamento tá perfeito? Quase não dá pra ver a costura, olha só. Ó, perfeito, perfeito, gente. Eu tô apaixonada. Olha só os bolsos. Amei, 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 gente. Teve um inscrito que falou, Mari, você já viu o modelo que Henrique lançou? Aí eu fui lá, ela me mandou a foto. Quando eu vi, era esse. Falei, belíssimo, pode pedir. Acabei pedindo aqui pra loja também, gente. Super, super aprovado. Muito soltinho, muito confortável. Um tecido de muita qualidade, tá? Olha, perfeito. Vou mostrar melhor aqui pra vocês. O que vocês acharam desse modelinho novo, hein? Eu adorei. Apaixonada estou. Gente, olha só que modelinho lindo. Amei a estampa. Tá muito delicadazinha, coisa mais clarinha. Olha que perfeito. Gente, muito, muito lindo. Adorei. Vou mostrar aqui mais de perto. Olha só, esse aqui é um modelo ombro a ombro. Ciganinha. Olha que lindo. Apaixonada eu sou por essa ensaia, gente. Porque ela tem bastante tecido. Fica bem rodado. Olha como ele é aqui na parte de trás. Perfeito. E também eu sempre estou falando pra vocês. Esse modelinho aqui, por exemplo, se você vende moda evangélica, ele também usa. As meninas aqui da igreja compram. E elas usam assim, ó. Tá vendo? Pode ficar fechadinho pra quem gosta. E quem não gosta, usa ele ombro a ombro. Mas fica lindo do mesmo jeito, ó. Tá vendo? Pra quem é da igreja e quem não é, que gosta de usar assim, pode usar ele ombro a ombro. Minha gente, sim. É paixão à primeira vista. Porque eu estou apaixonada. Eu não tinha pegado ainda desse aqui pra loja. E sinceramente, esses são os croppedzinhos que Henrique vende, ó. Olha como eles são lindos, minha gente. E lembrando que Henrique também vende eles a bolso, só o cropped, tá? Mas aí ele montou, minha gente, nada mais, nada menos do que esse conjunto, que não tá perfeito, não. Ele tá... Ai, não, gente, eu quero pra mim. Eu já me vejo indo na praia com chapéuzão. Ai, que coisa chique, minha gente. Olha isso. Ou na piscina. Gente, arrasou com essa saia. Eu amei. Olha só, o bom dessa saia, ela tem um comprimento muito bom, ó. Dá pra usar com rasteirinha. E olha só, você pode deixar ela onde você quiser. Olha que eu coloquei ela bem aqui em cima, que aí não mostra muito. E o croppedzinho fica ótimo. Ele é mais curto, mas a saia, ela vem até aqui em cima, tá vendo? Então não vai mostrar. Se quem gosta, ó, deixa até assim, que quase não dá pra ver. Mas eu vou te mostrar um pouquinho na barriga. Ai, deixa assim, né? Mas, gente, perfeito. Eu tô apaixonada por esse modelinho. Pena que acho que só veio esse pra mim. Nossa, já quero. Vocês vão ver. Quando eu postar lá no Instagram da loja, esse aqui vai ser o primeiro a voar. Porque tá perfeito. Olha isso. Olha que saia maravilhosa. Acabamento perfeito, olha. Perfeito. O tamanho perfeito, ó. Não fica grudando no corpo. Fica bem soltinha. E aí, Henrique, vai e coloca isso aqui, que é o carro forte de Henrique. É esse babado, minha gente. Porque eu sou apaixonada. E as meninas aqui na loja são apaixonadas por esse babado aqui na parte de baixo. Olha só. Perfeito, gente. Perfeito. Olha isso. Quero. Já quero pra mim. Já me vejo. Ai, que look maravilhoso. Meu, o que que eu vou fazer agora da vida, hein? Imagina, gente. Alguém procurando um look perfeito. É esse aqui. As minhas clientes amam. É crópede com a saia ou aquelas calças bem folgadas. Mas esse aqui eu não quero tirar mais, não. Porque está perfeito. Olha isso. Podem pedir, minha gente. Podem pedir. O preço é inacreditável. Inacreditável. Aqui na loja. Esse conjunto sai no máximo R$95,00, mas dá pra vender até por R$85,00. Sim. E dá pra ganhar 100%, tá? Olha que lindo. R$85,00 a R$95,00, tá, gente? Até eu acho que R$95,00 aí. Dá pra vocês ganhar muito bem com ele. E dá pra passar por um preço muito bom. Porque agora é janeiro. A gente tem que ter preço bom na loja da gente, tá? Preço bom e qualidade. Então, gente. Eu não poderia indicar outro fornecedor a não ser esse. Porque vocês já estão vendo. Olha isso. Eu não quero tirar mais. Tá linda a estampa, minha gente. Bem a cara do verão. Coisa mais linda. Jogou um chapéu branco aqui. Minha gente. Arrasou. Inclusive, tem uma cliente minha que tá louca por um conjunto. Eu vou mostrar esse aqui pra ela. Que eu sei que ela vai amar. Gente, agora vamos pra mais um modelinho. Esse também é modelo novo. Minha gente, Henrique, toda semana lança vários modelinhos novos. Olha esse como é lindo. Eu adorei. Gente, tá a cara do verão. As estampas estão perfeitas. Ó, ele vem com essa tirinha, gente. Amarra aqui no pescoço. Tem esse decotezinho. Elástico na cintura. E olha só. Bem folgadinho. Bem maravilhoso. Achei lindo. O que vocês acharam desse modelinho? Aí aqui, ó. Eu tô com sutiã, gente. Por isso que eu não mostrei pra vocês a outra vez. Porque, infelizmente, não consigo usar sem, né? Mas é todo coxa nu atrás. Tá? E olha que lindo. Bem perfeito. Adorei. Gente, agora olha só esse outro modelinho. Que lindo. As estampas estão perfeitas. Ó. Esse aqui vem com decotezinho. Aqui na parte da frente. Tem essa costurazinha, ó. Que dá uma cinturada maravilhosa. Olha isso, ó. Tá vendo? Tá uma mega cinturada, gente. O que vocês acharam? Achei bem lindo. Bem perfeito, ó. Aqui embaixo ele tem esse... Esse babadinho. E... Perfeição, né? Adorei. Adorei, adorei. Vou tentar mostrar todo pra vocês. Gente, agora olha só esse modelo como tá lindo. E a estampa nem se fala. Bem linda. Ela é um pouco mais neutra, sendo uma cor preta. E olha só. Belíssimo pra você sair à noite numa pizzaria. Muito lindo, gente. Eu tô apaixonada. Vocês lembram que eu trouxe uma vez aqui pra loja esse modelinho? Esse mesmo modelinho. Do mesmo jeito. Tem até foto lá no meu... Como que fala? No Instagram da loja. Se vocês quiserem, vão lá conferir. Gente, eu vendi eles a 160 reais. Porque eu comprei ele caríssimo. E agora Henrique me vem com essa perfeição. Que eu vendo a 95 reais aqui na loja. Gente, não. Não. Sério. Como assim, gente? É do mesmo jeitinho. Tem foto e tudo. A única diferença é que ele vinha com bojo e esse não vem. Mas é o mesmo modelo. O mesmo modelo. E por um preço incrível, gente. Os vestidos de Henrique, eles variam de 35 a 50 reais. Pra vocês terem noção. Eu nunca achei, nem andando no Moda Center. Nem olhando aqui, que eu tenho muito fornecedor da internet. Eu nunca achei um vestido por menos de 60 reais. Sim. E Henrique tem a partir de 35. Olha só como dá pra vocês venderem. Por um preço incrível pras clientes de vocês. E ainda assim, lucrar bastante vendendo os vestidos de Henrique. Vocês sabem que eu só venho aqui divulgar. E falar pra vocês coisas que realmente são boas. E assim, sempre falo pra vocês também. Gente, eu divulgo. E com isso, eu tenho uma responsabilidade imensa sobre mim. Tanto que eu sempre falo. Menina, se tiver qualquer problema. Mande mensagem diretamente pra mim. Que eu vou e resolvo com Henrique. Tá? Eu mando Henrique. Fala, se vira. Resolve logo. Aí ele corre, se agonia e resolve. Sempre resolve. Tá? Então assim, qualquer problema é óbvio. Que em tudo na vida ninguém é perfeito. Mas assim, vale muito a pena. Muito a pena. É algo que mais me dá lucro aqui na loja. São os vestidos de Henrique. Porque vendem muito. Muito, muito, muito. Gente, não tem uma pessoa... Olha isso. Não tem uma pessoa que prove os vestidos e não fiquem com eles. Tanto pelo... Esses vestidos, quando coloca no corpo, eles são totalmente diferentes. Porque olha só isso. Muito lindo, minha gente. Muito perfeito. Gente, olha que lindo. Não, tá perfeito os vestidos. Essa semana chegou... Cada estampa linda. Olha só essa. Mais do que a cara do verão, não existe, né? Porque é perfeita. Olha só. Esse aqui, ele tem um elástico, ó. Bem elásticozinho mesmo. Ó. Que dá uma cinturada maravilhosa. Olha isso. Aí tem esse elásticozinho aqui na parte de cima normal. Vem com essa manguinha que tá super em alta, né? E olha só. Muito perfeito, gente. Tô apaixonada por esse modelinho. Olha que lindo. Minha gente. Olha só. Aqui na parte de trás. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha que lindo. Apaixonada estou. Gente, olha só. Eu vim mostrar esse modelinho, ó. Porque tá um pouquinho folgado pra mim. Mas ele é um modelo plus size. Olha só que lindo. Pra vocês verem. Esse aqui, ele vai vestir de um 46 até um 52, gente. Porque ele é bem grande. Olha só. Então, o Henrique, ele também tem modelos plus size. Eu vou tá mostrando mais um outro modelo. Vou mostrar esse longo. E vou mostrar um outro que é mais curtinho. E olha só que lindo. Gente, lembrando que é um plus size, viu? E olha só. Um amor, gente. A coisa mais linda. Ele realmente fecha até os 52, porque uma cliente vestiu. Até levou. E ela é bem fortinha mesmo. E serviu super bem pra ela. Ficou a coisa mais linda, gente. Olha só. Até as estampas. Muito bonitas. Gente, olha só. Mais um modelinho. Tô apaixonada, olha. O ventilador tá ruim, gente. Deixa eu tirar o ventilador. Então, olha só. Ele fica bem soltinho. Estilo batinho. Olha que lindo. Esse aqui, eu acho que ele veste até um GG. Tá? Ele é um pouquinho maior. Tanto que tá folgado pra mim. Olha só. Mas eu achei bem lindo. Tem esse detalhe aqui na manga. Pode ser ombro a ombro, né? Olha que lindo. Bem soltinho. Mas aqui também vocês podem colocar um cintinho que vai ficar lindo. Vai ficar show. Gente, olha. Pra finalizar, eu vim trazer esse modelinho que ele é plus size. Ele fica um pouquinho folgado, mas dá pra me mostrar aqui um pouquinho pra vocês. Olha só como ele é lindo. Veste super bem. Acabamento perfeito. Aí vem com essa alcinha mais grossa, né? E vem com a faixinha aqui de colocar na cintura. É porque tá bem folgadinho. Aí não dá pra mostrar muito bem. Mas olha só que lindo. Ele veste super bem, gente. Olha que lindo. Perfeito. Ó. Olha só. Tá vendo? Tá um pouquinho folgado. Mas ele tá pra mostrar pra vocês. E o provador foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Todas as informações de Henrique vai estar na descrição pra vocês entrarem em contato com ele. E também, gente, não esquecem de falar que vê pelo meu canal. Isso ajuda muito em questão da parceria. E pra mim tá trazendo novos fornecedores aqui de graça pra vocês, tá bom? Então até o próximo vídeo. Quem não deu like, dê agora antes de sair. Tchau. Tchau. Tchau.